Um homem é detido depois de dar golpes de faca na ex-mulher dentro de uma padaria aqui em Curitiba. Nós já mostramos hoje uma mulher que foi sequestrada lá em Maringá, apanhou uma barbaridade, foi agredida aos montes. Agora, a gente vê uma mulher sendo agredida no trabalho, viu de novo? No trabalho. Ele descumpriu a medida protetiva e a justiça decidiu que ele deve ficar preso preventivamente. Ofereceu risco à vítima, né? Que sobreviveu por um milagre. Põe no ar. Edson Marcos dos Santos, de 32 anos, vai passar o próximo aniversário atrás das grades. Ele foi preso em flagrante no final de semana após esfaquear a ex-mulher em uma padaria de Curitiba. Edson já possui passagens pela polícia por violência contra a mulher. A primeira, em 2014, com uma antiga namorada. E agora, descumpriu uma medida protetiva, tentando matar a atual ex-companheira. Camila Martins, de 25 anos, está internada no Hospital do Trabalhador. Passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado estável. Um milagre, pois a intenção do Edson era de matá-la. Nessas mensagens que ele mesmo enviou, já avisava que cometeria o crime. Nas palavras dele, dizia que ia mostrar o que um homem faz. No começo de fevereiro, a ex-mulher do Edson veio até a Delegacia da Mulher de Curitiba para fazer um boletim de ocorrência. E aqui mesmo, ela conseguiu uma medida protetiva. O Edson foi avisado dessa medida no dia 18 de fevereiro. Mas isso não adiantou nada. Ele continuava ligando para o estabelecimento, a panificadora onde ela trabalhava há dois anos. E no último sábado, além de todas as ameaças, ele invadiu o lugar e a esfaqueou. A imagem da câmera de segurança mostrou como tudo aconteceu. Clientes e funcionários estão na padaria, quando de repente, Edson aparece, vai para trás do balcão, tira a faca da cintura e esfaqueia a ex-mulher. Logo depois, ele foge, mas policiais o encontraram na rua com a roupa cheia de sangue. E ele confessou o que fez. Mas na delegacia, decidiu ficar em silêncio sobre o crime. E inclusive, não autorizou a polícia a desbloquear o celular dele, usado para ameaçar a Camila. A jovem foi ouvida pelos policiais ainda no hospital. Na versão dela, o relacionamento durou cinco anos e acabou há cerca de 30 dias. Aos policiais, ela disse que no dia em que foi esfaqueada, estava trabalhando de balconista. Edson então foi direto até ela e disse, Falei que ia te matar. Estou aqui para te matar? Vou te matar. Ela foi esfaqueada nos braços, nas pernas e no peito. Sobreviveu ao ataque por milagre. Edson teve a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva pela justiça. Deve responder pela quebra de medida protetiva, ameaça e tentativa de feminicídio. E fica lá, né? A prisão preventiva fica lá. Aliás, se for olhar no Brasil hoje, quem mais ocupa a cadeia dos quase 750 mil presos que temos, dá uma média de mais ou menos uns 70% são de prisões preventivas, né? Não de condenações de uma maneira geral. Mas o que vai fazer? O que vai fazer como polícia se não deixar uma pessoa dessa presa, que é capaz de fazer isso no trabalho da vítima? Eles fazem isso nos trabalhos para humilhar. Fazendo dessa forma, agindo no trabalho, sabem que as mulheres podem ser ainda mais prejudicadas e dessa forma dominam ainda mais essas mulheres. É exatamente o mesmo exemplo daquele camarada que foi lá no salão de beleza onde a mulher trabalhava e fez o que fez com ela. É exatamente o mesmo caso, só que dessa vez violência ainda muito mais extrema no local. É para isso mesmo que eles fazem, para humilhar a mulher e garantir que elas possam ser mandadas embora e que eles dominem aí 100% da vida dela. Porque normalmente o que uma mulher precisa? Precisa de apoio, precisa de acolhimento, precisa da dignidade de um emprego de novo, de se reconhecer como mulher outra vez. Esse é o trabalho que precisa ser feito para ela sair de um relacionamento violento. Ele vai no trabalho para acabar com isso, para cortar na raiz. A retomada da vida de uma pessoa com dignidade tem a ver com emprego. Passa por um trabalho. É aí que ele age para retomar de novo tudo. Não é uma barbaridade? É. Mas eles sabem que fazendo isso vão prejudicar muito mais as mulheres.